Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayna Heise e hoje eu vim trazer a finalização dessa pintura para vocês. Então, vem comigo no passo a passo! Então pessoal, eu já tinha feito parte dessa pintura, tá? Mas o meu celular estava com problema e não consegui gravar para mandar para vocês na página, tá? Então ficou a papoula e ficou essas cores aqui para eu poder fazer a luz e aqui também para eu poder pintar a folha para vocês verem as cores que eu usei aqui, tá bom? Então, aqui é o lacinho, tá? Eu usei o violeta cobalto, tá? Depois eu vim com o lilás, deixei a beiradinha aqui para poder entrar com o branco e juntar com as outras cores, tá? Aqui também eu fiz a mesma coisa. Depois eu vim com o meu pinta-bolinhas, tá? E fiz o punazinho aqui nesse lacinho, tá? Então agora nós vamos fazer a folha, tá bom? E depois nós vamos fazer uma papoula. Eu vou pegar aqui o meu pincel, tá? Esse aqui é o número 6 ou o número 8, tá gente? Esse aqui é da Condor 456, já vem lixado e é parado, tá? Eu vou pegar o verde pinheiro e o verde pistache para fazer a minha folha, tá? Verde pinheiro, eu vou dividir a minha folha e vou jogar a tinta para fora, tá? Bastante tinta Aqui também eu venho com um pouquinho do verde pinheiro, tá? Aqui eu entrei com o verde pinheiro, então aqui eu vou finalizar a folha com o verde pinheiro e deixando espaço para entrar com a luz, tá? Verde pinheiro E aqui eu já vou entrar com o verde pistache e vou suavizando e mesclando com o verde pinheiro Olha, olha, põe a tinta e vou mesclando com o verde pinheiro Do outro lado eu vou completar a minha folha com o verde pistache E vou mesclar também essa tinta com o verde pinheiro E aqui ficou pronta a minha folha, tá? Agora nós vamos partir para fazer a papoula, enquanto isso a folha vai secando, tá? Na papoula, gente, eu vou usar o vermelho profundo e o vermelho escarlate para preenchimento Depois eu vou vir com o vinho para poder fazer a sombra, tá? Mais marcada Vermelho profundo e vermelho escarlate O vermelho profundo eu vou fazer as áreas de sombra Eu ponho a tinta, ó, e vou, ó, em movimento de vai e vem Para fazer a sombra Aqui eu já venho com o vermelho escarlate E vou completando a pétala da minha papoula Bastante tinta para preenchimento, tá? Agora eu vou vir aqui nessa pétala, que essa aqui é só sombra Porque ela tá bem escondidinha, né? Essa aqui é só vermelho profundo Essa aqui de trás também, ó, tem aqui uma aqui Também que é bem escondidinha E tem essa daqui Que a gente vai colocar o vermelho profundo Ó, o movimento de vai e vem E agora a gente vem aqui Com o vermelho escarlate Completando a pétala dessa flor Aqui eu venho com o vermelho profundo Sempre respeitando o risco, tá, gente? Esse risco aqui eu passei pro pano com a caneta fantasma, tá? Às vezes tem muita gente que me pergunta Essa aqui, ó, é a caneta fantasma, tá? Ela tem de várias cores, viu, gente? Eu passo ela no risco E a caneta fantasma, ela não fica Você passa o ferro que a tinta dela some, tá? Então, vamos lá Vermelho profundo Pra marcar bem a sombra E o vermelho escarlate O vermelho profundo O vermelho profundo Marcar a sombra aqui E o escarlate pra completar E o vermelho escarlate É bom a gente preencher pétala por pétala Só que assim a gente não perde os detalhes, né? Aqui eu faço a sombra Do meu olho, né? Eu venho com O vermelho escarlate Completando A minha pétala Aqui eu ponho um pouquinho Aqui a sombra Aqui do meu olho, né? Aqui tem a divisória Eu venho com O vermelho escarlate Completando Essa pétala E do lado de cá Eu ponho um pouquinho Do vermelho profundo E venho completando também Com O vermelho escarlate Lembrando que Esse é o modo que Eu faço as pinturas, tá, gente? Cada artesão tem um jeito de fazer De executar o trabalho Essa aqui é a forma que eu faço As minhas pinturas É o modo que eu compartilho com vocês, tá? Aqui dá pra gente ver, né? Onde faltou tinta A gente completa pra Tampar todos os buraquinhos Na trama desse tecido, tá? Agora nós vamos pegar o vinho E vamos fazer a sombra dessas pétalas Reforçar, né? A sombra Um pouquinho a tinta no pincel Marcar bem essa sombra Aqui também, ó Marcar a sombra Aqui eu vou pôr só um pouquinho, né? Aqui tem a pétala De cá Tem a sombra aqui também Da pétala Que tá escondidinha Aqui atrás E assim a gente finaliza A sombra Da papola, tá? Agora eu vou fazer o miolinho Vou fazer o amarelinho Tá? Vou pegar um pouquinho do branco Vou fazer uma Com luz aqui Na pontinha Ó, dando batidinhas, tá? E agora eu vou pegar o meu pincelzinho filete E vou fazer o meu pincelzinho filete O pincelinho do miolinho, ó Vou pegar o branco E vou, ó Com uma pequena luz aqui E agora com o branco mesmo Eu vou fazer uma luz nessas pétalas, tá? Vou pegar o mesmo pincel Que eu fiz o preenchimento, tá? Vou pegar pouquinha tinta, gente Ó, pouquinha tinta Ó Levinho, tá? Essa luz Só na pontinha, ó Bem de levinho, tá? Ó Pouquinha coisa Eu puxo pra dentro, ó Aqui também, ó Pouquinha tinta, tá? Bem de levinho esse branco Aqui também, ó Agora aqui a gente puxa, ó Limpa o pincel Do outro lado também a mesma coisa, ó Puxa aqui E assim ficou a nossa papula, tá? Depois se quiser retocar Depois se quiser retocar um pouquinho do branco, ó Eu dou batidinha E puxo pra dentro, ó Ó Pincel em pé mesmo, tá? Pouco mais um pouquinho de nudo aqui no miurinho, ó E assim A gente finaliza A nossa papula Depois eu venho cá e retoco, tá? Mais um pouquinho Agora nós vamos fazer aqui a luz Nas folhas, tá? Vou pegar aqui o O branco Vou usar o branco mesmo Sempre um pouquinho de tinta, tá? Ó Aqui é o ponto Onde eu vou ter mais luz Então eu ponho o branco, ó E puxo Desse lado de cá, ó Eu uso só a sujeirinha que tá no meu pincel Tá? A largura do pincel, tá, gente? Do outro lado a mesma coisa Ó Aqui é onde eu ponho o ponto de luz E aqui, ó Eu pego Só a sujeirinha do pincel E passo do lado de cá, tá? Aqui é a mesma coisa, ó Põe o branco Ó A largura do pincel E do outro lado A sujeirinha do meu pincel Agora nós vamos fazer aqui Umas minhas azozinhas Vou pegar o meu pituar Vou pegar um pouquinho do sépia Tá? Com o pituar E vou, ó Fazer aqui os minhas azozinhas Aqui também, ó Um pouquinho do sépia, ó Vou pegar aqui o meu pincel da Condor, tá? 4, 2, 6 Esse é o número 6 ou o número 8, tá? Vou descer o pincel Vou pegar o branco mesmo, tá? E vou fazer meus azozinhas, ó Peguei a tinta, ó Subo E desço De novo Subo E desço Subo E desço E aqui, ó Eu venho pra cá E pra cá Já fiz uma florzinha Então vem aqui também, ó Subo Desço Subo Desço Subo E desço Subo Eu vou fazer aqui Completando as pétalas, ó Aqui também, ó Ó E aqui Eu faço A pétalazinha, tá? Aqui eu vou dando batidinhas, ó Só pra Fazer o complemento aqui, ó Subo E desço, ó Subo E desço Subo E desço E assim a gente vai Fazendo E os outros, tá? Ó Pincel de ladinho E a gente completa E aqui E aquela batidinha aqui também, ó Ó Tem muita gente que me pediu pra Explicar como que a gente faz Aqui os olhos Eu tô fazendo Bastante aqui pra vocês Ficarem craques, tá? Aqui Pronto Agora é só fazer o miolinho Eu vou pegar o meu pinta-bolinhas Vou amarelo ouro E vou fazer o miolinho Pronto Pronto Essa ficou Nossa minha zonça E agora, gente Uma coisa importante Eu sempre falo pra vocês A importância da gente retocar Depois de seco, né? Aqui, ó Eu venho com o vinho Ó Como é que já Um outro aspecto Pra essa Pra essa papula Tá vendo? Já reforço A sombra e a luz Um pouquinho a tinta Sempre, tá? Lava bem meu pincel Agora eu vou pegar o branco Ó Aqui Ó E eu venho, ó Puxando Essa tinta Aqui, ó Já dá um outro aspecto Tá vendo? É sempre bom a gente retocar Depois de seco Que a pintura fica bem mais viva Né? Pois é, pessoal Esse aí foi o nosso passo a passo Tá? Finalizando O risco Que eu compartilhei com vocês Muitas pessoas me mandaram mensagem Pedindo pra fazer o risco Né? Pra fazer a pintura desse risco Espero muito que vocês tenham gostado Que tenham bastante aprendizado Pra vocês nesse vídeo Não esqueçam de curtir Comentar Compartilhar Pra quem gosta desse tipo de conteúdo Então, pessoal Conto com vocês No próximo vídeo Até lá!